CANTE COM ANI VEM Seu vampiro, seu vampiro, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Lobisomem, lobisomem, onde está? Estou aqui, estou aqui, estou aqui, como vai? Fantasminha, fantasminha, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Dona bruxa, dona bruxa, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Família fantasma, família assombrada, onde está? Estamos aqui, estamos aqui, como vai? Aranha vermelha, aranha vermelha, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Aranha amarela, aranha amarela, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Aranha rosa, aranha rosa, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Aranha verde, aranha verde, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Aranha roxa, aranha roxa, aranha roxa, onde está? Estou aqui, estou aqui, como vai? Aranha verde, aranha roxa, aranha roxa, onde está? Estou aqui, estamos aqui, como vai? Aranha roxa, aranha roxa, aranha roxa, aranha roxa Três morceguinhos dormiam em um galho A bruxa fez um feitiço e um ficou vermelho Vermelho E agora o morceguinho está com medo Dois morceguinhos dormiam em um galho A bruxa fez um feitiço e um ficou amarelo Amarelo! Uh! Ficou mais frio que o gelo! Um morceguinho dormia em um galho A bruxa fez um feitiço e ele ficou azul Azul! Um feliz Halloween pra vocês! Cinco aranhas brincavam na sua teia Uma caiu e machucou sua cabeça Rapaz chamou o médico que disse para elas Chega de aranhas brincando na teia Quatro aranhas brincavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Rapaz chamou o médico que disse para elas Não deixe as aranhas brincar na teia Três aranhas brincavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Rapaz chamou o médico que disse para elas Chega de aranhas Chega de aranhas Aranhas Duas aranhas brigavam na teia Duas aranhas brigavam na teia Uma caiu e machucou sua cabeça Rapaz chamou o médico que disse para elas Deixe as aranhas Pare essas aranhas Pare essas aranhas Uma aranhas brincavam na teia Uma aranhas brincava na teia Uma aranhas brincava na teia Ela caiu e machucou sua cabeça Papaz chamou a garanhas Papaz chamou o médico que disse para elas Deixe as aranhas brincavam na teia Deixe as aranhas brincavam na teia Deixe as aranhas brincavam na teia Legenda por Sônia Ruberti